A região sul do país precisa contar com um fundo que promova o seu desenvolvimento econômico e social. A afirmação foi feita pelo governador Tarso Genro durante o seminário Desenvolvimento Regional, Financiamento e Infraestrutura, organizado pelo jornal espanhol El País, no Hotel Plaza São Rafael. Nós estamos defendendo que nós precisamos ter, sim, um fundo de envolvimento da região sul do país. Um fundo de envolvimento cujas decisões sejam decisões ao mesmo tempo compartilhadas com o governo federal, que deve instituir, obviamente, e que produzem, em última instância, a visão de desenvolvimento do país na relação com o nosso vizinho, para que possamos, por dentro desse fundo, não somente compartilhar esse fundo com as agências privadas, as agências financeiras estatais, aqueles organismos nacionais e internacionais que têm capacidade de interferência sobre esse processo, para que esta regulação, portanto, da integração, seja uma regulação produzida por uma consertação. Também participaram do debate os secretários de Planejamento do Paraná, Cássio Taniguchi, e de Santa Catarina, Murilo Flores. Mas a conferência mais disputada foi a que tratou do tema O Brasil no Século XXI. O palestrante foi o ex-presidente da República Brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho clareza que, nesses 11 anos, o Brasil encontrou o caminho do crescimento, com inclusão social, e o Brasil tem passado por uma profunda transformação. A verdade é que o Brasil deixou de ser aquele país pequeno, acanhado na cena internacional, submisso aos interesses de Itália de Fora, deixou de ser também um país que apenas um terço da população participava da definição dos rumos e da distribuição dos benefícios. Hoje, o Brasil é o ator global mais significativo. Hoje, nós somos a sétima economia do mundo, com um PIB que passou de 550 bilhões de dólares em 2002 para 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em 2013. Um país que se faz respeitar lá fora e nas instituições multilaterais. O país conquistou uma sólida posição no cenário internacional mundial. Temos hoje 370 bilhões em reservas internacionais, equivalente a 18 meses de importação, ou 10 vezes o valor da dívida externa de curto prazo. Por isso, alcançamos um novo patamar em termos de soberania, política e política. No final da palestra, Lula destacou o que o Brasil precisa fazer para ser uma grande nação no século XXI. A primeira coisa para a gente evoluir no século XXI é a gente continuar e aprofundar o investimento em educação. O segundo desafio do século XXI é um salto na qualidade da produção da ciência, tecnologia e inovação no nosso país. De forma a produzir resultados concretos nos cinturões econômicos e na qualidade de vida da população. O terceiro desafio é aprofundar o processo de redução das dificuldades no país, pois nós temos o mundo que nos ama. Porque o nosso maior patrimônio é a nossa própria gente. E nós temos consciência de que qualquer política feita no Brasil tem que levar em conta que nós precisamos fazer os mais pobres subirem a cada ano um degrauzido na escada até ele se aproximar da tomada que está no mundo degrauzido.